E aí, e aí, e aí, tu veio pra batalha que tem várias crianças, essa é a dupla dinâmica, o ninja aí tu balança, o bagulho agora do meu terceiro Johnny tá ligado, tira essa capa, tu não é sujeito homem E você pra mim é um baba louco, a dupla dinâmica, um dá o cuda, só que se me dá o cuda de novo, esse bagulho que é louco, vou rimar pra você, vocês são preto e só vão se esconder É louco, parceiro que bagulho escroto, essa dupla dinâmica vigia a vida dos outros, na moral, vem tirar o seu sucesso, faça a capa, igualzinho homem morcego Vocês são a dupla que tem dica, vocês é dupla de índio, se a tribo caga na pica, bagulho é muito louco, vem lá, bota o gaiçado, bota a cair o poder no freestyle e desembolar Já que é toca de índio, olha só que coisa louca, tu é nada a tribo xingostada, prita com pica na boca, é essa que é a tua troca, você é só um viado, vocês nunca viram, mas tá certo O bagulho é muito louco, na moral, no proceder, eu já tá rimando mais embolado que a MG, bagulho é muito sério, na moral, você é língua, isso é freestyle, isso aqui nem é trava-língua Tua última opção era banco de reserva, ninguém quis fechar com o Johnny, porque ele é vacilão, o teu caso é clínico, é uma doença rara, tua cara entrou no cu e o seu cu saiu na cara Vem lá, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá Aí meno, já tô ao meu pai, eu tô ao seu cu, saiu na nariz, por isso foi ser rimam-f comprehensive, bagulho é muito louco meno Eu era pneu, isso é fardo, hoje então pelo pea virei atileiro do defense Eu já vi a língua, mas ó que coisa louca, pelo menos não tem um dente no céu da minha boca Tu é um morcego, muito cego na brilha, é um morcego que se alimenta com sangue de virilha O bagulho é louco, na moral, até a Misterdol, sangue de virilha, da virilha da sirmã Aê, na moral, eu vou parando em rime raya, esse é que tomou porrada, já deu um pau na cara Aí, vamos parar e pensar diferente, se o cú saiu na cara, onde é que tá o dente? Aê, na moral, já vai subindo o pirata, agora ele não tá porrada, já vai subindo o pirata Aê, na moral, não, 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 não A galera não é do cara, né, só improvisada, eu peguei sua eva pelada, na varanda lá de casa Aí, minha nossa, eu teve farto, peguei ela pelada na varanda e arrastei ela pro quarto Chora não, parceiro, se não chora, mas não vê, pô, vai reclamar, vai chorar, porra Chora não Aí, minha nossa, de você não tenho medo, cê tem dente no céu da boca, mas aí, cê já beijou as devido? Acho que ele nunca quer voltar, cabulha, bote uma coragem na rima, tu se prepara O Menor é meu irmão e eu fumo do dó, na rua do Catarina, tu fudendo com maçã E o bagulho é muito sério, tu não caixa e caixa e esquina, aí no meio aqui do tanque, tu fudendo com maquine E o bagulho é muito louco, só sem vergonha, tu maquina e azevedo, três boas de fronha Aí, na moral, cês são covarde aí, p'á lá, e os dois viadinhos, cês tão comendo de atacar? Tá só atacando esse horói, tá com medo do motor vagabundo, cê doce É porque é estranho o tamanho dessa narina, e cada vez que ele respira, mano, morre círculo é na China Tabulha é muito louco, dá pra gastar, tabulha vem na rima dela aqui pra nós desembolar Tá ligado? Aqui ninguém te socorre, quando tu paga pro viado, seus cinco primos já morrem E o bagulho é muito louco, cheiro e sapatinho, se te der um beck de 10, tu dá uso do viadinho E o bagulho é muito louco, na moral, na sua mambaia, com nariz desse tamanho, tu cheira a areia da praia Bagulho é muito sério, cê é esquisito, cê é esquisito, cê é grigo Raldi, ele do marquino Aí, eu ia até falar, mas me perdi por um momento, com pouco desse tamanho, tu rouba meus pensamentos Aí, cara, você sustenta a rima, maior cara de cabeleireiro do salão lá do Catarina E aí, menor, cê tá falando de salão, por isso que agora eu vou ter que te matar nessa introdução Aí, menor, tu tá esperando janeiro, pro seu cú cria cabelo e o meu pão virar barbeiro E aí, menor, tu tá esperando o janeiro, cê é o pai, menor, essa rima é mais velha do que a minha avó Você não mata a mão, eu mando o meu freestyle e o sovaco do meu longa, um chota de Hot Valley E o bagulho é muito louco, você não quer me contar Veja como o Johnny se agrava a improvisar, aí, na moral, essa é verdade sobre a mesa E o seu nariz inchado igual o pé de Dona Tereza Aí, tu parece minha unha encravada, e ele parece uma música chikungunya, nada Cês não pegam a improvisada, aí, na moral Tá cara queimada Muito barulho pra batalha Foda Calma, calma, cê está no primeiro, velho Aqui é o Johnny Fale, é o Zey Orochi Barulho pra quem gostou da rima do freestyle do meu mano, é o Zey Orochi Olha o que gostou da rima do freestyle de Johnny, foi eu Johnny foi eu É o Zey Orochi Rapaziada, vou pedir um bom pra votar, quem votar pra outra, vota pra outro Barulho pra quem gostou da rima do freestyle de Johnny, foi eu Barulho pra quem gostou da rima do freestyle de MC, é o Zey Orochi Barulho pra quem gostou da rima do freestyle de MC, é o Zey Orochi Barulho pra quem gostou da rima do freestyle de MC, é o Zey Orochi Barulho pra quem gostou da rima do freestyle de MC, é o Zey Orochi Barulho pra quem gostou da rima do freestyle de MC, é o Zey Orochi Barulho pra quem gostou da rima do freestyle de MC, é o Zey Orochi Barulho pra quem gostou da rima do freestyle de MC, é o Zey Orochi Barulho pra quem gostou da rima do freestyle de MC, é o Zey Orochi Barulho pra quem gostou da rima do freestyle de MC, é o Zey Orochi Barulho pra quem gostou da rima do freestyle de MC, é o Zey Orochi Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Ai, janei, eu ia te atacar! Mas nem consigo fazer hit! Vê se o moleque não é freca! Meu palco, o palco é o meu elite! Tá torto pro lado e quebra o raciocínio! Tudo é rap, hein, moleque! Também é nó de condomínio! Com a E.Z. Você tá gastando paradigma! Você parece a boca de Almeida depois de chupar meu avô O bagulho é muito estranho meu parceiro Vou chegar no freestyle e agora sabe que eu sou verdadeiro Tá ligado eu vou até de manhã E você parece com o Fael depois de mamar um tal de maçã O bagulho não fica doido meu parceiro tranquilão Não quero tá na sua pele no VPS é seu favor Você mamou avô vai tomar no seu como fode Você mamou avô peludo por isso tá de bigode O bagulho é tão improvisada Coé mano, fala que é tragédia e nunca vê a perenaca pelada Aí namorão, eu vou falar por um instante Tu tá igual a mesma voda depois de ser mamado por almirante Tá morto, tá sem força, tá igual de uma moça Aí limpa aqui que é leite moça Olha que engraçado Veja como o Johnny faz aqui improvisado Aí meu parceiro merri, merloco Então também limpa aqui Você tomou café e esqueceu de limpar a boca Tá ligado, na tua blusa tá escrito favela Não é leite moça, esse menor só é Nutella Que bagulho doido é esse Johnny Tá de cabo, meu irmão, tu é o sombra ou teu super-homem? Aí meu irmão, cê passa com a fome Limpa aqui, é leite de moça Limpa aqui, na sua boca tem leite de homem Tá vula louca, Nizê Quando eu não proceder, por isso que cê morre E eu te mato nesse R.A.P. Aí tu veio de uma vila do interior onde você cresceu E foi alimentado sempre a leite de palmeu Assim, a gente já sabe, bagulho é muito louco Tu subia lá no tempo, a banda vim pegar no cor Porque eu sou super-homem, minha rima esquisita Então eu tô matando a Lady Gabi, Cristonita Bagulho é muito sério, na moral, sem carro É o único arco que tu me roubou Aí meu irmão, bota é de manhã Tem leite moça, tem leite de palmeu Ele quer leite de maçã Vai de manhã, só vai crescendo tranquilíssimo Vai ficar ligado, mano, que o freestyle é um velhete de moça Leite de moça, leite de moça O freestyle é meu brinquedo, e você? Quer saliva de azevedo? Já bolheu louco, meu irmão Cê deu um beijo de língua no cara Por isso que eu chego mandando na rima Que cê deu salto em cima da vara Pediram, pediram Só pediram o terceiro round Pediram o barulho, porra Não, 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 não Parando pro terceiro round Mais de boa, mais de boa E aí, Orochi e MZ Johnny, Fahel Todo mundo que gostou da rima do freestyle O de Orochi e MZ Todo mundo que gostou da rima do freestyle Do Johnny e do Fahel